Transcrição e Legendas Pedro Negri Os dois, esse casal fantástico, eles estão nos acompanhando lá em Portugal Estamos em Algarve, uma cidade portuguesa, obviamente, estão nos acompanhando Através do site www.asemanagora.com.br Um abraço aí, obrigado pelo carinho da audiência E hoje então nós não estamos somente intermunicipais e nem interestaduais Estamos também internacionais com essa audiência lá de Portugal Bom, um abraço aí para ela e para o Bruno, para a Liliane e para o Bruno Esse casal fantástico, como eu já falei, e obrigado pela audiência A Renata Deuclécio também está ligada com a gente A Heloísa Helena está acompanhando E a Mônica Correia, todos aqui saudando o Flávio E felizes com a recuperação e com o retorno do Flávio Sobretudo para poder falar daquilo que a gente mais gosta no âmbito esportivo Que é o futebol Bom, tem algum abraço aí para chegar no Brasil? Um abraço mais que especial aqui é que o Luiz Flávio Silveira está mandando para o Flávio Anselm Que está nos assistindo, está dando recado para o Luiz Flávio Se você quiser fazer um tricôzinho É verdade, a gente não comentou porque não houve tempo lá no primeiro bloco Mas o André está repleto aqui de linha de tricô Qualquer semelhança, a alusão dessa linha de tricô E o atropelamento sofrido pelo Atlético contra o Inter Plena independência pelo tricô É uma mera coincidência, um para cada gol, André Quatro, como é que chama isso aqui André? Tem um nome específico, a linha? Linha de tricô Não, eu sei, mas tem um outro nome Você está tricotando agora? Não, o Jorginho Tem barragem, André, tem um outro nome Como ele é tricante, tomou de quatro ontem dentro da caixinha de fós Eu trouxe aqui quatro novelinhas de lã Uma para cada gol, né? É, para ele ir em casa tricotar Ainda no programa de hoje, claro, tudo sobre Cruzeiro E a vitória do Celeste E a confirmação da primeira posição do Campeonato Mineiro E claro, também, tudo sobre o Gado E a derrota flesticano E a plena independência para o 1, 2, 3, 4, tricô É, o Luiz Flávio também quer um também Eu vou te mandar, Luiz Flávio, por culpa não Qual daí, Gustavo, está comprando até agulha já Para preparar, para utilizar aí Na montagem do tricô Bom, vamos falar agora também do Paulistão Acho que a gente frisa, Flávio Os estaduais com os jogos mais importantes É porque temos muitas torcidas de clubes de outros estados Também aqui na nossa cidade E eu não sei E a gente pensou, Flávio O jogo do Corinthians, né, Jorginho? Não que a gente morra de amor de penultimão Mas porque é o melhor time da primeira fase do Paulistão Assim como fizemos no Rio, né? O líder lá é o Flú A gente pensou o jogo do Flú E aqui o jogo do Corinthians nesse segundo bloco Porque o Corinthians vem bem, em verdade, né? 3 a 0 no Novo Horizonte Nesse fechamento de primeira fase do Campeonato Paulista Com dois gols do Fagner Nós vamos ver os gols E um gol do Alain Mineiro O Corinthians venceu na Arena Corinthians O Novo Horizonte E por 3 a 0 conseguiu Esta boa vitória Na tela para você os gols Que belos gols, né? Belos gols Marcados pelo Timão Do Fagner, né? Esse jogador do Vasco Lateral esquerdo Acertou um chuteço longe ali E abriu o marcador lá na Arena Corinthians Para o Timão Numa arena lotada, né? A torcida do Corinthians Marca a presença realmente E o time em boa fase Fica mais fácil ainda, né, Flávio? É verdade Ele fez um belo gol Esse primeiro aí O chute Pega bem, né, rapaz? Pega bem na bola, né? São poucos os jogadores hoje E marcou o segundo, olha lá, também São poucos os jogadores Que estão chutando de fora da área Você vê É difícil o Paraná Chutar de fora da área Os caras estão chutando muito mal E fica aquele bloqueio De jogadores adversários Na frente do gol E os caras não jogam Pela beirada do campo E o Vasco E o Corinthians Aliás, tem esse Jogador do Vasco aí Que joga muito pela beirada de campo E chuta bem É, tem a comprovação De que o time precisa ter elenco Mas não é que o que é isso? O conjunto é muito importante Porque o Fagner no Vasco, por exemplo Quando lá esteve Não se destacava tanto Mas olhar no Corinthians Um time mais montadinho Ele mais acertadinho A coisa ficou mais fácil, né, Flávio? É verdade E esse gol do Mineiro aí Também foi muito bacana Ele teve a paciência necessária Para fazer os cortes Bonito gol E chutar de fora da área Alain Mineiro que passou pela ponte E está aí agora no Corinthians Naquela história O jogador chega no Corinthians Rapidamente Ele se encaixa, né, Jorginho? Não sei realmente Qual que é a química Que o Tite utiliza Mas talvez seja a palavra Que o Flávio citou No bloco anterior Competência, né? Porque o Tite consegue Facilidade em perder Algumas peças E repor Essas peças à altura Não é isso, Jorginho? É o que a gente sempre fala aqui O Tite está no melhor momento Da carreira dele Então o jogador hoje Quer jogar primeiro para o Tite Quer jogar primeiro para o treinador Então o Tite está conseguindo Atirar O máximo que o jogador tem Você viu a questão do Fagner, por exemplo? O Fagner iniciou a sua carreira E destacou-se muito bem Me parece que foi vendido até Para a Europa Voltou Não teve bem Depois na outra passagem Pelo Vasco Vem para o Corinthians E ali meia boca ali Quer dizer, agora o Tite conseguiu O povo Fagner para jogar E vem se destacando Hoje posso te dizer Que é o melhor lateral direito No Brasil hoje é ele Porque o Marcos Rocha Que teve uma grande oportunidade Caiu muito Esse do Cruzeiro também O Mike, né? O Mike também caiu muito Caiu muito Se apareceu muito bem Caiu muito Então o Fagner hoje É o lateral direito Do momento no Brasil E o Tite tem conseguido Né, Flávio? Atirar do jogador Aquilo que ele mais tem Sai, né? O máximo do atleta Ele tem essa capacidade Só não conseguiu Do Guilherme e do André Ainda não Mas eles estão apresentando Também alguma evolução Mas milagre também Eu acho O Giovanni Augusto Por sinal Chegou bem lá, né? O Giovanni Augusto Vai jogar mais no Corinthians Que jogou no Atlético Vai jogar Flávio Agora que eu fico vendo Fico analisando o seguinte Líder do Capitão Paulista Está bem na Libertadores E acabou o jogo ontem Primeira coisa que ele falou Quando o treinador Com abertura Com dinamismo Sabe o que ele falou ontem? Ele falou assim Ainda não estamos prontos Tem que buscar Para quem omige Alguma coisa Na Bahia da Libertadores Quer dizer Olha a diferença no treinador Por isso que eu gostaria De ver na Seleção Brasileira Exatamente Aliás, na sexta-feira A gente não comentou Porque já Havíamos recebido O programa aqui Mas surgiu a informação Divulgada No site Globosport.com Para um jornalista Plogueiro Do site De que a CBF Havia Feito o convite Ao Tite Para assumir a Seleção Brasileira E no entanto O Tite Teria negado Ou não teria aceito Para ser mais preciso Desse convite Feito pela CBF Ou seja O Tite disse não A Seleção Brasileira No primeiro momento E em contrapartida Resta saber Se o Tite Que é muito formal Que é um norte Cheio muito educado Se ele está na iminência Da demissão do Lula Se ele está esperando Da demissão do Lula Para dizer um sim Ou se ele tem essa postura Jorginho, Flávio e André De não assumir mesmo A Seleção E de permanecer Fazendo o seu trabalho Afrenta o Corinthians Fato é que a Seleção Vive uma fase tão ruim Eu boto nesse pacote A CBF Até administrativamente É um momento confuso Que os treinadores Que em outras épocas Outrora Como se diz Tinham um imenso prazer De assumir a Seleção Hoje estão dizendo Com todas as letras Não A Seleção Brasileira Pode isso, Flávio? Eu me perdoe Eu não gosto muito De desmentir Notícia publicada Mas hoje estão Colocando tanta coisa Nessas correntes aí De blogs e tudo mais Que são notícias Inverdadeiras Eles estão colocando Exatamente Plantando essas notícias Pra que a coisa Não esfrie Porque amanhã Ou depois Para acontecer Do Tite ser dispensado Isso é normal No futebol brasileiro E ele vai parar Agora duvido muito Que ele vá agora Porque ele é ético Isso é sem dúvida A Seleção tem um treinador E ele tem contrato Com o Corinthians ainda Verdade Esse tipo de procedimento A gente sabe que ele adota E nesse embrólio todo Jorge O Jorge Sampaoli Que foi campeão Com o Chile Da Copa América Do ano passado Teria aproveitado Esse gancho Pra se oferecer Pra treinar A Seleção Brasileira E ainda segundo O mesmo blog Do Globosport.com Aí a CBF Quem disse não Pro Sampaoli Recebeu o não Quando o Tite Repassou se não Pro Sampaoli E aí a gente tem que dormir Com os barulhos Continuar com o Dunga A frente do comando técnico Da Seleção Jorge Olha Léo Em primeiro lugar Se for verdade Essa notícia Que eu não vi ela também Ser divulgada em lugar nenhum Não sei por esse blogueiro Eu não acredito Na veracidade dela Mas se for A CBF Simplesmente está jogando Com a torcida Porque a CBF Sabe que o Tite Jamais aceitaria um convite Com o Dunga lá dentro Manda o Dunga Vem embora Passa uma semana E vai no Tite Para você ver se ele não aceita Aceita na hora Você pode ter certeza disso Só para jogar no ventilador Para sentir qual é a reação Foi jogar para a torcida Para tirar um pouco Do peso das costas Que a CBF tem E ter que carregar o Dunga É difícil O Paulo César O Paulo César Vasconcelos Falou que O Dunga Não duraria Até a Copa América No máximo Até a metade da Copa América Já é demitido Mas o Paulo César Vasconcelos Falou que Ele não duraria Que o ano de 2016 Já começaria Sem Dunga Na CBF Ele fala muito Mal comentarista Fala demais Arriscou muito Rafa Bota para a gente rapidinho Só para a gente concluir Esse assunto relacional Da Paulistão Está lá Os confrontos Das quartas final Do campeonato paulista O Santos vai pegar O São Bento O Palmeiras Enfrenta o São Bernardo O Aldax Pega o São Paulo O São Paulo Perdeu ontem Mas mesmo assim Avançou E o Corinthians Favorito Pega o Red Bull Brasil Também chamaram De RB Brasil Tudo em dia Os grandes vão avançar Para sempre Lá no Paulistão A menos que haja Uma zebra Do São Paulo Que gosta de vez em quando De perder para um pequeno O Palmeiras não fica muito Para trás Costuma lavar uma chinelada De um ou outro pequeno E a menos que surja Alguma zebra Mas a tendência É que os grandes avançam Ou avancem Para ser mais preciso Para a próxima fase Bom Vamos fazer o intervalo Na volta do intervalo Nós vamos destacar O Galo Mineiro E tudo que envolve A derrota do Atlético Tricordiano O Atlético perdeu De 4 a 2 Em pleno estado De Independência Por 13 anos Onde antes Quem caía lá Estava morto Agora o Galo Está mais morrendo Que matando Lá na Independência Um para cada rolo Aqui de linha 4 a 2 A gente faz o intervalo E fala do Galo Na volta Aqui no Semana Esporte Até já